É, uma das atualizações mais esperadas do Wild Rift tá pra chegar e hoje eu vou falar sobre pontos importantíssimos dela, então vamos que vamos. Salve, salve, tô nela aqui mais uma vez e é como eu disse, 3.3 tá pra chegar, a Riot lançou um vídeo explicando algumas coisas e nesse vídeo, embora muito não tenha sido claro, porque vai chegar nas notas de atualização, também vai ter um vídeo aqui falando especificamente sobre tudo, ainda assim, algumas paradas a gente pode se analisar e falar a respeito, então a gente vai comentar aqui sobre isso. Lembrando sempre de você deixar o seu likezão, já se inscrever no canal e também deixar aqui embaixo o que você achou da atualização, o que você tá esperando mais e vamos que vamos. O primeiro dos pontos, é claro, são os campeões novos que vão ser lançados, Caçadinho, Samira e Sion, e eu achei muito boa essa lista. Muita gente ficou, não, mas por que tem que ter mais caçadores e pá? E eu entendo, realmente os caçadores, principalmente AP, estão em falta, poderiam aparecer alguns outros, né? Até imaginaram que o Echo seria muito forte nessa role, mas ele não foi tão utilizado, pelo menos pensando aí em competitivo. Agora, tirando essa reclamação, cara, Caçadinho muito, muito bom, muito propício, o jogo dele é um pouco mais de scaling, aliás, é 100% de scaling, mas você não tinha até então um mago que batia em magos, né? Um híbrido aí de lutador e mago que conseguia chegar, então é uma função muito legal que eu acho que agora vai ser preenchida pelo Caçadinho. Sion, eu sempre fui um grande defensor de Weakside, né? De Tancões e tal. Eu ainda acho que tem que ter um Warn, tem que ter aí um Maokai da vida, alguma coisa assim, no Wild Rift. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre esses campeões que eu queria que fossem lançados, mas só de ter o Nautilus agora chegando o Sion, mano, já ajuda muito, tá? Não que o Nautilus vai ser utilizado na Rota do Barão, a gente não sabe ainda, provavelmente vai permanecer de suporte, mas ainda assim já ajuda muito. E por fim, Samira é uma campeã extremamente legal de jogar, que depende de habilidade, que brilha em lutas, e tudo isso tem a ver com Wild Rift, eu não acho que ela deva ser 100% utilizada no competitivo. Agora, se ela estiver com números bons e o pessoal começar a gostar de jogar, ela é muito da hora de assistir, muito da hora de jogar, faz todo sentido para o jogo em si, para a dinâmica mesmo do Wild Rift, então, mano, gostei demais. Falando sobre o Rift Elemental, muitas coisas foram testadas, e eu acho que a Riot realmente chegou na melhor opção, que é você mudar o jogo logo depois do primeiro dragão, e aí todo jogo você vai ver um mapa diferente, não vai dar aquela ideia de mesmice e tal, e aí você tem essa soma de almas não tão diferente quanto é do League of Legends de PC, né? Eles pensaram em alguns outros sistemas, até sistemas de pontos e tal, mas aparentemente, muito embora não tenha sido confirmado, vai ser um sistemão de soma de almas mesmo, que vai dar até mais poder para essa soma de almas do que estava sendo antigamente, né? E outra, o Ancião mudou. O Ancião, agora, para quem acompanha o Mundial, o Icons, quase todo jogo era definido no Ancião. E agora, embora o Ancião também tenha uma função parecida, esse passe é até mais forte, entre aspas, do que o Ancião do Icons, né? Vamos ver nos números, esse Ancião de agora deve mudar muito, porque ele demora mais para aparecer. E quando ele demora mais para aparecer, você tem todo o mid-game sendo mais impactante no late game, né? O meio do jogo mais impactante no final do jogo, do que necessariamente você esperar ali 17, 18 minutos, segurar um pouquinho do jogo no começo para que o Ancião fosse nascer com 3 dragões, e fazer o Ancião ganhar o jogo, né? É bem possível que isso não vá rolar mais, e o Ancião realmente seja uma medida de, mano, acaba isso pelo amor de Deus, é Wild Rift, não é lá o PC. Aí beleza, aí eu acho que faz todo sentido do mundo. Então, pelo que deu para ver também, gostei da mudança, comenta aqui o que você achou. O próximo ponto, que não tem muita gente falando a respeito, mas que eu acho que vai ser um dos mais impactantes, é o reajuste nos tempos de recarga, né? Campeões como o Galho, a Mumu, a Evelyn, a Kennen, que tem ultimates principalmente muito demoradas, agora em teoria vão ter ultimates um pouquinho mais cedo, mas aí a gente tem que ver como que isso vai ser balanceado com outras ultimates e com outras habilidades também, né? Porque uma das grandes características do jogo, principalmente competitivo, é que você tinha, sei lá, forçado um ultimate do Kennen no Aralto, ele não ia ter para o dragão, você conseguia brigar esse dragão, forçava o time adversário a ter que lidar com outra coisa. Agora, já que você, em teoria, tem essas ultimates mais rápido, ou então pode segurar o jogo, né? Até voltar essas ultimates, talvez a dependência vai ser da sua execução ser correta. Você tentou fazer uma play, deu certo, pegou a eliminação? Da hora. Não conseguiu, não tem problema, daqui a pouco você tenta de novo. Ao invés de o cara conseguir sair, e aí essa escapada dele, o flash que ele gastou, tudo que ele gastou, ser um bônus ou ser pelo menos um prêmio de consolação na próxima jogada, sabe? Isso é uma coisa que eu ainda quero muito ver de perto, como que vai ser, como que vai impactar o método, como vai impactar a ranqueada também. Porque se todo mundo vai ter absolutamente tudo o tempo todo, para a ranqueada vai ficar mais legal, vai ficar mais divertido jogar o jogo, né? Mas como que isso depois vai impactar nos altos elos, como que isso vai impactar no competitivo, é a minha grande dúvida que eu quero ficar de olho. E aí falando da ranqueada lendária, cara, todo mundo queria essa ranqueada, realmente era uma parada de você conseguir mostrar a sua gameplay sem cair com PT Full, sem cair com trio, né? E não tinha muito isso. E aí a natureza do Wild Rift, pelo que a Riot sempre defendeu, foi jogar com os seus amigos. E aparentemente eles devem ter os dados lá de que muita gente joga com os amigos. Então eles não podiam simplesmente chegar num diamante, num mestre, alguma coisa, e cortar igual foi cortado no LoL PC, essa kill ia até com duo, ou deixar só duo e solo, sabe? Era difícil, segundo o que a Riot comentou. Isso publicamente, né? Então eles fizeram uma fila separada, que é tipo assim, mano, você quer competir? Você quer o próximo nível do bagulho? Cola nessa fila, tá ligado? Que vai ser também, né? Acredito que separada pelo seu próprio ranking, mas você consegue acessar ela no diamante. Então com certeza muita gente vai chegar no diamante, vai começar a jogar essa fila lendária, tá ligado? Vai subir nela e deixar outro elo pra trás, tipo assim, ah, depois eu jogo, depois eu foco nele. E eu sinceramente adorei essa fila, mano, porque tanto o jogador que não é tão preocupado em chegar nos elos mais altos, ou de jogar conforme o meta, ou de try hard out o tempo todo, se beneficia dela, porque quando ele for jogar ranqueada e ele não quiser jogar, ele quiser jogar, sei lá, o cara for monotimo, nada contra ser monotimo, mas às vezes você não quer jogar no meta, fazer isso que eu falei, pra ser um pro player. Então talvez seja um pouco mais difícil você pegar pro players, a não ser que você jogue nessa fila, caso contrário, você pode continuar jogando em filas de alto elo, mas sem essa necessidade toda de ser aquela coisa muito try hard, muito competitiva. E por outro lado, os pro players também não vão atrapalhar esse jogo, então vai ficar meio que tudo unindo útil ao agradável, sabe? Eu realmente curti muito como que vai ser feita, e até o que eles falaram de colocar a ranqueada agora por doritos, né? Então os pontos da ranqueada vão crescer aí, normalmente, independente do elo, não tem mais aquela coisa de diamante, perde 12, ganha 10, aquela parada. Vai ser tudo por dorito, mano. Tudo por pontinho, marcadinho, tá de boa, tá da hora. Eu acho que também são mudanças muito saudáveis, muito legais pro Wild Rift, e eu realmente espero que essa fila lendária tenha aí uma alta adesão, né? Que os jogadores curtam jogar, e que ela realmente valha bastante coisa. E eu quero saber de você, comenta aqui sempre o que você achou. E por fim, tem um ponto menor, mas que eu acho importante da gente dizer, que são os encantamentos. Agora você não precisa mais vender a bota pra comprar um encantamento, e isso é uma qualidade de vida, de boa, mas muita gente tá falando que, por exemplo, você compra teleporte, vai pra base, dá o teleporte, enquanto você tá dando teleporte, você abre a loja, e troca rapidinho de bota. Aparentemente, tava dando pra fazer isso no servidor de testes. Não dá pra saber se vai acontecer ou não, vai chegar no live ou não, mas tava dando pra você fazer isso, o que eu, sinceramente, acho legal. Mas pode ser um pouco quebrado, tá? Dependendo do olho que o cara tiver, dependendo da situação, pode sim ser um pouco quebrado, e vai mudar muito a maneira que é contestado um objetivo do que tá hoje, né? De vai pra base, compra TP, mas aí você fica sem zona, fica sem redenção, sem gargolítico, alguma coisa do gênero. E além disso, tem as mudanças dos encantamentos também. A única coisa, que eu falei que tinha um segundo ponto negativo na atualização, que eu não curti, é que tiraram a Sombra Gêmeas, e tiraram falando que ninguém usava, assim. Pra mim, as Sombra Gêmeas, elas sempre foram bem usadas, tanto pra engage de suportes magos, muitos suportes, às vezes faziam ela pra retomar a visão quando você tava perdendo, até na solo kill dava pra fazer. Porque você não tem muito espaço pra colocar a sentinela e tal, mesmo com a sentinela de controle, você usava uma Sombra Gêmea pra ver se tinha alguém na sua selva, se não tivesse beleza, se tivesse ela pegava. Isso era uma maneira de você, sozinho, principalmente na ranqueada, conseguir retomar essa visão. Sabe? Então, eu sinceramente não fui muito fã dessa mudança, mas vamos ver como que o jogo vai ser sem ela, né? A Rart tem a informação e a ciência do que tá fazendo. E os novos encantamentos eu curti. Escuda na gargolítica mais interessante, porque ele pode ser cancelado mais fácil, ao mesmo tempo que é um escudão muito grande, é quase um easterrack e eu achei legal. Também o encantamento de mercúrio ser mais fácil de usar no celular, faz todo sentido no mundo, ele pode ser sim mais utilizado em comparação do que tava sendo, né? Que era só contra a Ashe, agora pode aparecer em relação às zonas, dependendo do time, porque ele vai te dar essa janela, né? De você não tomar controle de grupo, então você usa e entra, tá ligado? Então, até tanque de repente aí, dependendo da situação, se não for pra gargolítica, pode ir pra ele, se não for pra redenção gargolítica, pode ir pra ele, né? Tanque, não tanque, mas lutador, assassino, esse tipo de coisa. E os dois encantamentos novos que eles mostraram, o repulsor, eu achei ok, não acho que vai salvar tanto a vida assim, não quanto foi mostrado, mas achei ok. E o Magnetron é muito da hora pra suporte, mano, você vai criar play, Brown joga muito bem com isso, Rakan joga muito bem com isso, Leona joga muito bem com isso, então aquela coisa de você ir pra cima, depois voltar, essa mobilidade ficou muito massa e eu acho que foi o melhor dos encantamentos aí que eles lançaram. E como sempre, eu quero saber de vocês, mais uma vez, comenta aqui o que você curtiu da atualização, comenta o que você acha que vai vingar, o que não vai vingar, vamos conversar a respeito disso e depois vamos ficar na expectativa, se a gente acertou, não acertou, como que vai ser a parada e claro, sempre se mantendo aí em dia com as novidades do Wild Rift. Demorou? Um grande abraço, obrigadão, deixa o seu like também, já se inscreve, tem vídeo todos os dias nos shorts com dicas e atualizações, uma pá de coisa, tamo junto. get it.